E aí pessoal, vocês querem contatar uma atração divertida pra sua peçança? Pode ser online, pode ser presencial, pode ser de máscara A gente faz tudo de animação pro ser pra esse arraiar Liga pra nós, acompanhe o papapá Que a gente leva uma atração divertida pro ser Segura e com muita animação, tá bom? Dança minha rainha E viva nossa rainha, nossa majestade maior Essa é minha junina rei do cangal